O hino nacional é executado apenas em sua primeira parte, quando ele não é cantado assim com um intérprete junto com a banda, ele pode ser executado apenas com a primeira parte da melodia do hino nacional brasileiro. Vai começar daqui a pouquinho a grande final da Copa do Brasil. Esta é a 21ª edição da Copa do Brasil, começou em 1989, o Grêmio foi campeão da primeira Copa do Brasil. De lá para cá, o Rio Grande do Sul tem seis títulos, São Paulo cinco. Hoje, ou São Paulo empata com o Rio Grande do Sul em número de títulos, ou aumenta a vantagem gaúcha. Minas quatro, Rio de Janeiro três, Pernambuco um, Santa Catarina um título nas 20 edições já disputadas da Copa do Brasil. Os dois times que mais venceram são o Cruzeiro e o Grêmio, com quatro títulos cada um. Flamengo e Corinthians tem dois. O Internacional está entre aqueles que conquistaram uma vez a Copa do Brasil. Tem, portanto, a chance o Internacional de se igualar ao Flamengo e ao Corinthians como os segundos maiores vencedores, ou o Corinthians ficar isolado nessa posição. Esse é o clima, é o ambiente. Você tem o estádio absolutamente lotado, pintado de vermelho e branco, com o trecho destinado ao alvo e negro, o paulista também absolutamente tomado. Torcedores de Corinthians e Internacional desfilaram pelas ruas da cidade, estão o tempo todo curtindo, vivendo o ambiente. Gaúchos do Brasil inteiro vieram para acompanhar o final. A torcida do Corinthians tem confiança, tem esperança. O time repete esse ano, a final do ano passado, esteve na decisão, ganhou o primeiro jogo por 3 a 1 e perdeu no jogo de volta no Recife para o Sport por 2 a 0. Hoje tem um pequeno detalhe que pode aumentar a confiança da torcida do Corinthians. O fato do Internacional não ter feito o gol em São Paulo. O Colorado vai à luta para buscar a reversão da vantagem. seja a diferença por 3 gols para ser campeão, seja a diferença os 2 a 0 para levar para a penalidade máxima. O time do Corinthians ainda faz aquilo que o Internacional fez. Antes de entrar no gramado do Beira-Rio, o Corinthians faz agora. A torcida canta, o clima é bom e a hora do jogo se aproxima. A bola vai rolar no Beira-Rio em Porto Alegre. A torcida do Internacional não para de cantar, a torcida do Corinthians não para de pular. Agora o coração acelera, bate mais forte de quem está assistindo, de quem está no estádio, de quem vai para o jogo. É hora da decisão na tela da Globo. Todo de branco hoje o Internacional, já explicou o Glau, foi o uniforme que o time usou quando venceu o Barcelona no Campeonato Mundial Interclube de 2006. Com o Internacional todo de branco, o Corinthians está de calção preto, meia preta e com a sua camisa listrada em branco e preto. A saída do Inter. O árbitro Ricardo Ribeiro dá a última checada em todos os detalhes do campo. O torcedor fica mais ansioso. A ansiedade também, evidente, passa pelos jogadores. Todo grande atleta diz que sem um friozinho na barriga, não há a concentração ideal. E nesse instante, está sendo respeitado um minuto de silêncio aqui no Beira-Rio. Vai começar o jogo, vai começar a decisão da Copa do Brasil com Tyson e Nilmar perto da bola, os dois atacantes do Internacional. Nilmar a grande esperança do Colorado. Ronaldo, a grande esperança do time do Corinthians. Entre, é claro, todos os outros jogadores, todos os detalhes de times bem montados, bem formados, times fortes do futebol brasileiro. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Copa do Brasil. Com a saída do Internacional, o primeiro lançamento do Alessandro. A bola chega no Felipe. A bola está rolando para a gente saber quem ficará com o título da Copa do Brasil 2009. Só para esclarecer, Kleber, foi um pedido de um minuto de silêncio feito pela arbitragem. Délsimo Rodrigues, ex-auxiliar que faleceu no início da semana. O zagueiro e capitão William do Corinthians desvia essa bola para a linha de lado e agressa lateral. Se você está percebendo um clima meio de neblina, não é neblina não, né? São os sinalizadores que fazem essa fumaça e elas talvez estejam deixando um pouco mais nublada a sua imagem aí. Daqui a pouco, até que não está ventando muito hoje em Porto Alegre, mas daqui a pouco isso sobe, sobe. Aí o time do Internacional, Tom. Veio o campista que atuou no São Caetano, foi o escolhido pelo técnico Tite para substituir Sandro Machucado. Magrão trabalha na direita. Bolívar, um pouco mais atrás para Índio. Primeiro minuto de jogo e o time do Internacional tocando bola no campo de defesa. Olha o D'Alessandro. Foi para a marcação dupla, o time do Corinthians em cima dele. Chegaram Chicão e Christian. A bola vem no peito de Kleber. O lançamento dele foi muito forte e todo mundo está curioso para saber, né? Qual postura cada equipe vai adotar. O Caio, pelo que eu entendi, acha que o Internacional vai sair para o jogo evidente, mas o Corinthians não pode ficar só na defesa. Eu acredito que o Inter vai fazer 15 minutos de pressão tentando buscar esse primeiro gol. Depois vai ser uma equipe equilibrada, como sempre foi. O Corinthians não pode só se limitar a se defender. Tem que também mostrar para o adversário que mesmo fora de casa vai buscar esse gol que pode dar grande chance ao time. E aí vem o Internacional com o Kleber tocando bola no meio. O D'Alessandro jogou um pouco mais atrás. E o Júnior, tem qual expectativa para o comportamento dos dois times, Júnior? Eu acho que quando você joga em casa, Kleber, naturalmente a iniciativa é sempre sua, né? Ainda mais nessa situação que está o Inter. Mais ou menos como aconteceu naqueles 15 primeiros minutos também no Pacaembu. É quando o Corinthians começou dando um sufoco, né? Mas foi. O Júnior lembrou do jogo do Pacaembu. Foi um jogo espetacular. Com os dois times criando chances, buscando o gol. Se for repetido o jogo, teremos um grande espetáculo. Aí o time do Corinthians dominando bola no campo de defesa. Dividiu firme o André Santos. Ela espirrou. Índio toca de cabeça. Ela vem para a Nilmar. Nilmar para Tyson. Esse é o trio que o torcedor do Internacional acredita pode mudar a história. Tyson, Nilmar e D'Alessandro. O torcedor do Corinthians confia, é lógico, nos seus principais jogadores. Mas tem muita fé no time. Num time muito bem armado, composto por bons jogadores. E bem armado pelo técnico. Aí a primeira chegada mais dura. E não teve conversa não. Chegou forte. Levantou o adversário. Cartão amarelo para o André Santos. Com três minutos de jogo, Wright. É, um cartão justo. A entrada do André foi muito forte. Vamos acompanhar mais uma vez. Desnecessariamente. Uma vez o jogador do Internacional já tinha tocado na bola. E o André Santos já se desentendeu com o Alessandro há cerca de dois minutinhos atrás. Levantou o D'Alessandro. Levou o cartão amarelo. E os dois ainda estão batendo boca. Foi, de repente, em função daquela jogada que eu chamei a atenção de dois minutos atrás. Que se estranharam um e empurrou o outro. Enfim. Vai, tratamento ali no meio. Magrão, primeiro tentou apaziguar. E eles continuam batendo boca. Dentro da área, se seguram. Dentinho e índio. O árbitro está ali de olho. Deu o cartão amarelo para o André. Kleber bate a falta. Ela vem para dentro da área. Conseguiu afastar Elias. Corinthians tentou escapar pelo contra-ataque. A bola do Douglas para o Alessandro. De novo o Douglas. Ronaldo pediu. Ele tentou jogar a bola nas costas do Gleidson. Estava bem colocado. Meio campista do Internacional. A reposição, no entanto, não foi feliz. Christian. Aí Elias. Chegou firme. De novo o Gleidson e desarma. A bola cai no pé de Tyson. Ele ameaça disparar. Não chegou no da Alessandro. O Willian mandou para frente. Boa bola do Ronaldo. Tocou na direita para o Douglas. Ronaldo ficou no chão. Tomou uma trombada. Cruzamento do Douglas. Sai do gol. Lauro. Pegou. Levou um tranco do Dentinho. O Magrão vai dar duro no Dentinho. O Índio vai tomar um cartão amarelo. Pelo jeito. Porque só se foi pela jogada no Ronaldo. É. Só pode ter sido isso. Aquela jogada no Ronaldo. Que o juiz deu vantagem. E deu o cartão amarelo para o Índio. Aí já teve mais um short. Essa foi a chegada. Do Índio no Ronaldo. Derrubou o Ronaldo. Depois a trombada do Dentinho no Lauro. Com cinco minutos, White. Ele já deu dois cartões amarelos. Mas o jogo está quente. Está quente. Está um jogo pegado. Eu acho que ele tem que tomar conta. Realmente. Os dois cartões amarelos até o momento podem ser suficientes. Mas a permanecer esse clima de animosidade. Entre os jogadores. Acontecerão expulsões. Diferente da primeira partida do quarta-feira passado. Quando foi um jogo muito bonito. Esse muito pegado. O Índio nem deu pontapé nada. Mas ele pegou com as duas mãos. E ele empurrou o Ronaldo para o chão. Está sendo retirado de marca o Dentinho. Quer dizer, a trombada do Dentinho. Essa é a jogada. Uma trombada. O Lauro estava com a bola. O Dentinho trombou. Acabou se dando mal o Dentinho. Porque ele... É o Jorge Henrique, não o Dentinho. Desculpa. Porque ele pegou o peito do Jorge Henrique. Foi atingido pelo ombro do Lauro. Acabou se dando mal. O Jorge Henrique foi retirar de campo. Vai voltar daqui a pouquinho. E o Internacional tenta chegar ao campo de ataque. Lá pelo lado direito. Alessandro. Gol. A bola para o Bolívar. Outra vez com o Alessandro dentro da área. Chegou protegendo. Tomando a bola. Limpando o lance. O André. Chegou o Guiançul pelo time do Internacional. Na sequência, o Corinthians retoma. Aí, aqui na direita, Dentinho. Começa o jogo com o Dentinho mais pela direita. O Jorge Henrique mais pela esquerda no time do Corinthians. O Jorge Henrique está pedindo ainda para voltar. Daqui a pouco vem para o jogo. Vem o André. Agora foi autorizado para voltar o Jorge Henrique. André tocou para o Douglas. Tentou a devolução de primeira. Vem no lance Bolívar. Corinthians insiste. Bola com o Dentinho. Toque de calcanhar. Boa para o Alessandro. Marcação do Internacional. Está atento. O Internacional agora está com todo mundo recuado. Não muda em nada o jeito do primeiro jogo da decisão. Quem pega a bola se manda. O outro recua. Fica uma disputa por cada espaço do campo. Agora o Guiançul está reclamando ali que ele não fez nada. Que ele não fez falta. Ficou no chão o Dentinho. E o juiz marcou falta do Guiançul. Que disse que foi só uma chegada com o peito em cima do Dentinho. E pelas costas não pode. A falta foi bem marcada. A torcida do Corinthians que está nesse primeiro tempo. Está no marquibancado. Que nesse primeiro tempo está atrás do gol do Felipe. De longe ela acompanha o ataque. Ligada na Globo no Brasil inteiro. Acompanha bem de perto a bola. Que Cristian manda para a área. Subiu e tirou Magrão. Pega o rebote. André. Cruzamento do Chicão. Que estava lá no campo de ataque. A defesa do Internacional conseguiu aliviar. Sai para o jogo. Bola de Bolívar para Kleber. Onde está o Kleber fazendo o lançamento. Ele buscava o Nilmar bem colocado. Alessandro lá pelo meio da zaga do Corinthians. Relógio vai chegando a oito minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Vai para arrancar do time do Corinthians. Jorge Henrique. Recebeu de volta do Alessandro. Tentou o cruzamento. Subiu o Dentinho. A bola passou por todo mundo. Vai chegar pelo lado esquerdo do Tyson para dominar. O Ronaldo está ali só acertando. Tyson foi para cima. E agora o Ronaldo. A torcida evidentemente adora. Vai para o jogo o time do Corinthians. Tem o jogador caído lá dentro da área. Enquanto o Corinthians vai aí tem que sair. O Dentinho tem que sair lá da posição de impedimento. Saiu Manquitolando ali. Já está fora da posição de impedimento. O Corinthians vai de novo para o jogo com o André. Jorge Henrique. Protegeu. Chegou o André. Botou na frente. Bateu para o gol. Bateu para fora. Está mais travado o jogo do que vocês imaginavam. Ou do jeito que você esperava. Esse é o lance que o Dentinho acabou se machucando. Ele dividiu a bola ali. O Gates não caiu. Bem de mal jeito. Bem, Júnior. É a mesma coisa aqui. Os equipes quando tem a bola procuram os espaços. Procuram tirar proveito. Principalmente da marcação, talvez errada ou desequilibrada, de um desadversário. Até agora muito igual, principalmente pela vontade que as duas equipes mostram. Vai o Internacional. Bola do Clube é para o Tyson. Foi atropelado pelo Elias. Não entendeu assim o Ricardo Ribeiro aqui do jogo. Dá a reposição de bola para a equipe do Corinthians. E foi falta. Porque parece muito parecida com aquela do Guilherme Sul, né? Exatamente semelhante. Olha o D'Alessandro tentou a bola para a área. Passou pelo Nilmar. O Caio também sente o jogo no mesmo estilo. Ou parece um pouco mais de tensão, um pouco mais de nervosismo até na hora de passar uma bola, Caio? Sinto um pouco mais de tensão por parte do Internacional. Que é quem tem que sair um pouquinho mais para o jogo. O Corinthians nesse início de jogo, apesar do equilíbrio que o Júnior colocou, me parece um pouco mais consciente. José Henrique tentou o lançamento da defesa do Internacional. Ou o meio campo do Internacional intercepta a bola. Magrão, D'Alessandro, Bolívar e de novo Magrão. Olha o Nilmar. Vai para cima do Willian. Toca a bola no Tyson. Em cima dele agora está o Chicão. Passou o Kleber. Tyson resolveu bater para o gol. A bola vai direto pela linha de fundo. Tem apenas o tiro de meta. A equipe do Corinthians. Kleber, duas respostas que me chamaram a atenção nas várias perguntas aqui ao Mano antes do jogo. Primeiro, ele disse que temos que segurar a pressão do Inter por 15 minutos. Ah, por que 15 minutos? Ah, é padrão. Acho que é até por uma questão física. Ninguém também consegue pressionar mais do que isso no início. E depois, como segurar o perigoso Nilmar? Se eu colocar os 11 para marcar o Nilmar, o que eu faço com o Tyson, com o Alessandro e com o resto? Detalhe, foi o próprio Mano Menezes quem descobriu o Nilmar no torneio no interior de São Paulo, no ano de 2001. E aí recomendou a contratação dele pelo Inter. O Mano Menezes treinava a categoria de base do Inter. Olha aí o Tyson fazendo a jogada. Passou o Guiançu. Recebeu o Argentino e o Guiançu. Cruzamento para a área. Tentou o Nilmar esticar o pé. Volta a bola, o rebote é do time do Internacional com o zagueiro Dani Moraes. Ganhou o lugar do Álvaro, agora titular do time. Ele e o Bolívar. E o Alessandro. De quem se espera toda a armação de jogada do Internacional. De novo o Bolívar. Abriu para receber lá na direita o Magrão. Alessandro. Vai tentando ganhar espaço. O time do Corinthians procura não dar. Aí o Alessandro que escolheu com o passe. Houve uma dividida. A bola fica com o Felipe. O Guiançu dá uma dura ali no Ricardo Marques Ribeiro. Veja o lance aí. William e Bolívar. Diga, White. Nada, Martão. O jogador do Inter foi por trás. O jogador do Espanhol tocou, errou a bola. Não teve a intenção. Olha o time do Internacional partindo do Alessandro. Matou para o gol, bateu para o gol. Vamos ver para você. Se houve um choque, foi um choque... Involuntário. Sem nenhuma intenção. Exatamente. Essa aí a bola. O time do Corinthians... Ficou desatento no lance. Sai, 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 sai. Ele estava em posição irregular e saiu para receber a bola. Impedimento que o assinante não marcou. Na hora que o lançamento foi feito, ele estava... Batiu e saiu rapidinho enquanto veio o defensor. Vem jogando o time do Corinto e do Internacional com o Índio. Vai disparando pelas águas o Índio. Depois do lançamento acabou não acertando o passe. Ele próprio vai lá para tentar recuperar a bola pelo time do Internacional. Olha o Tyson no meio. Saiu do gol, Felipe. Essa é a jogada do Internacional. De repente, um toque para cá, um toque para lá. Uma bola enfiada verticalmente. E a velocidade do Tyson e do Neumar saiu bem do gol, Felipe. Volta o Internacional. Nesse instante do jogo, o Corinthians prende pouco a bola. O time do Inter vai tentando criar as oportunidades. Firme ali o Alessandro. Tirou do Tyson. O jogo já tem 13 minutos do primeiro tempo. Kleber olha para a área, faz o lançamento. Neumar passou. Deu a impressão de ter passado um pouco da linha da bola. Christian volta com o Guinhasu. Magrão, Guinhasu. Foi levar para o lado direito, tocou a mão na bola. O juiz viu, matou a pauta. O Guinhasu fica bravo. Faz aquela... Tem aquela reação. De que a bola bateu no peito. Um juiz ali perto, apitou. Difícil, hein? A sensação que eu tenho é que é no peito dele. Não dá para o peito. O braço estava na frente, mas não tocou. Vem de novo o time do Internacional com o Dani Moraes. D'Alessandro. Vai fazendo a jogada. Girou. Fez a tabela com o Magrão. Chegou de trás do Tyson. Bola para o Neumar. A devolução para o Tyson. Benchicão para isolar, tirar o perigo de perto da área do Corinthians. Nilmar tentou. O Alessandro, bem firme na marcação. Toma a bola. E o juiz para para marcar a falta contra o time do Internacional. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. São João Redondo é com Skol. Aí o Ronaldo recebendo a bola. Vamos para quase 15 minutos. Perdeu o lance. O Ronaldo. Olha o time do Internacional. Recebeu o Neumar. Girou na frente da marcação. Tocou atrás. Magrão se esforçou. Abriu o caminho para o D'Alessan. Para o Guiançuda. Aí para a Kleber. Agora o Tyson. Pede bola lá na direita. O D'Alessandro. Ele preferiu o Kleber da esquerda. Chegou na dividida com ele. O Dentinho. Forçou o cruzamento. Deu certo. Caiu no D'Alessandro. Limbou o lance. Ficou no chão. Apitar jogo decisivo. Final de campeonato. Deve ser lindo. Tem jogo. Tem jogador que... Deve dar uma dor de cabeça para o juiz. Olha o Elias. Recebeu na área. O Corinthians tentando o ataque. Virou para o gol. Jorge Henrique. O Bandeira está marcando o impedimento. O Alessandro de Matos marca o impedimento. Ele viu bem o impedimento lá. Super bem o jogador do Corinthians na frente. No momento que ele recebe a bola. Ele levanta a imagem clara, perfeita. Sem dúvida. Mas não tenho o que reclamar. Mas deu o primeiro grande susto na torcida do Internacional. E a torcida do Corinthians começa a cantar. Deve pensar. É na hora que o time vai. Chega com perigo. Aparece o espaço. Cria a oportunidade. Dezesseis minutos. Está nesta o jogo, Júnior. O Internacional vem, impressiona. Fica com a bola. Mas ainda não achou o caminho do gol. E o Corinthians talvez encontre esse caminho, Cleber. Exatamente nessa saída rápida. Com os jogadores rápidos aqui de trás. Acertando os passos como fizeram agora. Exatamente. Você vai ver a possibilidade. Principalmente para o Ronaldo. Que vai ficar em uma posição centralizada. Esperando ver os passos. Tanto do Jorge Henrique como do Dentinho. É. Esse look dessa vez apareceu. O Jorge Henrique lá dentro na área. Olha o Elias. Abre na direita. Alessandro. Boa bola na direita. Chegou o Dentinho. Parou. Encarou. Gingou. Trabalha outra vez com o Alessandro. O Douglas está pelo meio. Vem de trás o Christian. Agora a vez do Corinthians tocar a bola. Ouvi as vaias da torcida do Internacional. Não dá para ouvir. Mas se olhar dá para ver. O torcedor do Corinthians pulando. Aí tentou o passe. O André perdeu o lance. O contra-ataque do Inter. Começa com o D'Alessandro. Chega no Tyson. Derrubado pelo Elias. E mais um amarelo. Por causa desta falta aí em cima do... Será que é porque ele matou o contra-ataque? Eu acho que foi por essa opção. Mas sinceramente. Não é um contra-ataque. Já defesa está armada. Eu acho que foi um exagero esse cara. O Tyson levantou. Mas o jeito que ele caiu foi feio. Parecia que ele tinha feito uma torção ali. Pois é. Ficou com um ângulo da perna. Esquisito. Feio. O Mano Menezes está louco da vida aqui na beira do campo. Está gritando. Eu não sei se agora. Se era com o juiz por causa do cartão amarelo. Se era. Se foi juiz. Exatamente. Aí o Mano Menezes. O Mano Menezes tem muita história aqui no futebol do Rio Grande do Sul. O Glauco lembrou que ele foi técnico do Juvenil do Internacional. Depois no Grêmio. Ficou 166 jogos no comando do Grêmio. Pelo Grêmio foi campeão do Rio Grande do Sul duas vezes. E vai fazendo também a sua história no Corinthians. Como no Grêmio. Ele levou o Corinthians de volta à Série A. E ganhou o campeonato paulista. Alessandro. Cantou o toque sutil ali. O Christian estava esperto. Não deixou a bola chegar no Guia Sul. Só toca na bola. O Gleitson deixa de novo com o Alessandro. Magrão. Adiantou demais. Dividiu. Conseguiu ganhar do André. No jogo pegado. O Christian jogou para o campo de ataque. Ela ficou com o Gleitson. Neumar. Dominou. Passou o Gleitson. Neumar limpa o lance. Abre na esquerda. Para o Tyson. Encaro o Alessandro. Tenta levar para o fundo. Jogou para o Neumar. Arrumou. Bateu para o gol. Bateu para fora. Ele dá uma gingada. O Neumar bate. O Gleitson fica naquela corrente. Bota o corpo na bola ou não bota? Vou atrapalhar ou vou ajudar? Justamente quando parece que o jogo está controlado. Como dá a impressão que o Corinthians é uma equipe muito bem encostada dentro de campo. Que você tem que ter atenção. Quando você joga contra a Neumar, contra a Tyson, da Alessandro. Jogadores que numa ginga tiram totalmente a marcação e oferecem esse lance de perigo. Olha o Ronaldo. Ainda não participou muito do lance não. Para alguns é assim mesmo. Para outros não. Já estou com mais um encontrão ali. Acho que agora do bagrão. Está bom. Não, não, ninguém vai aliviar. Não precisa, não pode ser violento, mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali. Ronaldo, protegeu. Tocou na esquerda. Veio o cruzamento do André. O toque de cabeça. GOOOOOOOL! Jorge Henrique do Corinthians! Ele fez o primeiro gol na final em São Paulo. Ele aparece de novo no meio da área. Vai lá em cima. Não é nenhum gigante. Seixou 1,69m. Mas faz vir para todo o torcedor do Corinthians. No cruzamento do André. Jorge Henrique desvia de cabeça para o fundo do gol. Jorge Henrique, camisa 23. É o terceiro gol do Jorge Henrique na Copa do Brasil. Aos 20 minutos do primeiro tempo. O Beira Rio se cala por um instante. O Corinthians abre o placar. O Corinthians dá mais um passo para o título. O torcedor do Corinthians canta. E o lado, o estádio vermelho fica em silêncio. Jorge Henrique 1 a 0. O Cléber, o detalhe do gol foi exatamente que o Jorge Henrique foi disputar lá na lateral direita. E ele deu um carrinho, inclusive, do índio que ficou machucado. E nesse posicionamento do retorno do índio, foi novamente onde o Jorge Henrique chegou para fazer a finalização e dar a cabeça. 1 para o Corinthians, 0 para o Internacional. A vantagem do Corinthians agora passa a ser de 3 gols. No final de contas, temos que somar os gols do primeiro jogo. O Internacional precisa de uma vitória a essa altura por 4 gols de diferença. Por 4 gols de diferença. Não, por 3 gols de diferença. Por 3 gols de diferença. Se o Internacional fizer 3 a 1, não adianta. Porque o Corinthians marcou um gol na casa do adversário. Se fizer 4 a 1, aí sim, 3 gols de diferença. Estava raciocinando-se sobre a diferença que o Internacional precisa. Diferença que o Internacional precisa. Outro detalhe do gol, além da presença diária, do cabeceio do Jorge Henrique, é a opção do André pela lateral esquerda. É um jogador muito forte no apoio. Já tinha se apresentado por uma outra oportunidade. Criou a chance, criou o espaço para fazer o cruzamento. Olha aí, a bola do André. E o Jorge Henrique subindo. O Dani Moraes chegava. Ele se antecipou. E aí não dá para o goleiro. Por esse ângulo, você vê como não tem jeito. Às vezes parece que não, dava. Se tivesse uma unha um pouco mais comprida, não dá. Não dá, ainda mais que ele pega. Ele aproveita, Cleber. Exatamente o efeito que a bola vem. Ele só dá um toquezinho na bola para dar mais efeito nela. Toda a vibração. Vibrou o Mano. Vibrou o Felipe. Viva o torcedor do Corinthians. Aumenta a preocupação do torcedor do Internacional. Aos poucos, a torcida do Ico vai tentando voltar para o jogo. A do Corinthians agora é uma farra só, como você já viu. Está ouvindo lá o louco Portinho Corinthians, sendo entoado no estádio Beira Rio e Porto Alegre. Aí vai tocando bola o Alessandro. Dentinho recebeu. O Kleber fez o corte. Outra vez o Dentinho foi para a briga. O time do Internacional recupera mais uma vez. Jorge Henrique está pelo lado esquerdo. Vai encarar o Bolívar. Pela meia, André. Já se meteu lá no campo de ataque. O time do Corinthians com o Dentinho. Ronaldo Douglas chegava. O juiz vai parar o jogo e marcar uma falta do Tássio. Vai dar cartão amarelo para ele. Porque depois da falta marcada, chutou a bola para longe. Aí teve tempo de pensar. Porque demorou, inclusive, até a bola ser parada. E o cartão foi perfeito. Mais uma vez. A falta ele fez? Fez, fez a faia nesse momento. Ele puxa, não permite que o durador do Corinthians saia em direção à bola. E agora com esse gesto chutando a bola, perfeito. Teve atenção chamada pelo técnico Tite. Desculpa, Kleber. E o Inter acusou o golpe do gol. Realmente. O Tite estava bem cabisbaixo. Pessoal no banco de reservas aqui. Todo mundo com fisionomia muito fechada. Acusou o golpe do Inter. É, era um grande temor, né? Além da dificuldade óbvia pelo placar de São Paulo, com qualquer colorado que você conversa, inclusive os profissionais do Internacional, é, se tomar um gol, se tomar um gol. Saiu o gol do Corinthians com 20 minutos. Agora nós vamos chegando a 25. E o Tite já elimina a decisão por pênaltis, né? Por coincidência, nenhuma das 21 edições, já contando com essa, a final foi decidida em pênaltis. Olha o Jorge Henrique tentando arrancar outra vez. Dividiu o Dani Moraes com o Elias. Tentou e não conseguiu ficar com a bola. O Nilmar, o juiz dá uma falta do Nilmar. O Nilmar dá uma dura no árbitro. Agora o Nilmar, o Guiançulho e o Alessandro deram o cartão amarelo para o juiz. Eles batem boca. O Magão também chega. Ele deu uma falta do Nilmar. Não sei se deu um toque de mão do Nilmar. Vai dar cartão amarelo para o D'Alessandro, que está falando bastante. Não para de falar. O árbitro está tendo trabalho para controlar o jogo. Um jovem árbitro de 30 anos. E o pessoal bate boca com ele. É, eles partem para cima. Ele não está se intimidando, que eu acho que é o mais importante. O D'Alessandro recebeu o cartão amarelo pela reclamação. E a impressão que eu tive é que no momento do toque, o jogador leva com a mão. É isso aí. A imagem é perfeita. Ele leva com a mão. O árbitro marcou. Sem pensar duas vezes. Aí a bola dominada pelo Tyson, mas o Tyson não fica com ela. Vem de novo o time do Internacional, Kleber. A bola lançada pela direita, não conseguiu chegar ao Internacional, é tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Aí a bola dominada pelo time do Internacional no meio do campo. Quer dizer, não dominada ainda totalmente. Estava meio vivo ali. Chegou o Gleidson. Toca a bola para o índio. O que o jogador sente, Júnior, pensando do lado do Internacional? Se está precisando fazer 2x0 no mínimo, toma um gol com 20 minutos. Dá mesmo essa baixada de guarda? Sem dúvida. Eu acho que isso é a demonstração exatamente. O Tyson, o Magrão teve uma desavença com o Jorge Henrique do lado de lá. E você vê como é que são as reclamações por qualquer falta, qualquer lateral. Qualquer jogada, mesmo que seja duvidosa, eles estão em cima do árbitro. É porque exatamente, já sabem que a tarefa é a mais complicada. Aumenta a irritação de um lado. E será que o outro lado tende, pode relaxar? Porque a vantagem ainda aumentou? Bem aí o Guinho Internacional. Chegou a dividida mais forte do Willian. Ficou no chão o D'Alessandro, mas já está se levantando. E você pode perceber ao longo do jogo, que são sempre os mesmos jogadores que estão envolvidos nos lances que podem complicar a vida do juiz. Independentemente do que o juiz está certo ou errado, neste ou naquele lance. Ronaldo tentou, não conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou para o André. André Santos, do Corinthians. André Santos, do Corinthians. O Ronaldo tentou tabelar, ela voltou para ele, o passe de primeira. E o André encheu o pé para o fundo do gol. Faz festa a torcida do Corinthians em pleno Beira-Rio. Uma pancada de André Santos. Camisa 27. Volta da seleção para marcar o terceiro gol dele na Copa do Brasil. Para deixar o Corinthians com a mão na taça. Alguns as duas, né? Tanto faz aí. Questão de observação, cara. Agora é mais difícil. Mais ainda, né, Cleber? E quando a gente pensava que Dilma poderia ser o homem decisivo, o homem decisivo é o André Santos. Nos dois gols. O cruzamento e o gol. Ele tem uma chegada, eu juro que conhece mais ou menos aquele lugar do campo ali. Ele tem uma chegada, né, que é uma coisa muito grave. Ele intui a jogada, ele pensa exatamente antevendo a jogada. Não somente na hora que ele fez o gol, mas também na jogada. Quem deu um passe para ele no primeiro gol, né, foi o Ronaldo. É. Olha o D'Alessandro tentando a jogada. Foi para o fundo, fez o cruzamento. Afastou o Chicão. Mais do que relaxamento, existe a confiança. Se fosse um jogo natural, normal de classificação. Aí sim você poderia ter aqui na frente. Olha o D'Alessandro, o Alguém Ançou tentando a jogada e a bola vai para fora. Cleber, o detalhe é o seguinte. Esse nervosismo dos jogadores do Internacional pode ter uma explicação. O vice-presidente do futebol, Fernando Carvalho, ao longo dessa semana, falou não compor a favor das equipes de São Paulo, a favor da equipe de Rio de Janeiro. Isso não existe. E por isso ele tirou a tranquilidade dos jogadores que qualquer interpretação do Alisson, na opinião deles, é equivocada, partem todos para reclamar. São 30 minutos. Aí a festa do Dentinho com o André Santos. 2x0 para o time do Corinthians. 2x0 para o Corinthians. Vai para o campo de ataque de novo o time do Corinthians. Aí chegando o Douglas. Rolou, boa bola na esquerda. Cantou a jogada por lá. O Dentinho ficou no chão. Tira dentro da pequena área o Dani Moraes na defesa do Internacional. E o Juiz está pegando uma falta contra o Inter. É o time do Inter. Da ducha de água fria, agora tornou. Era o André de novo na jogada. Desmorenou, né? Hoje o futebol é muito da confiança, muito do emocional. E entrando, sabendo da necessidade de tirar uma diferença de dois gols contra um adversário forte como o Corinthians, é difícil. Você toma o primeiro gol, é uma ducha de água fria. Você toma o segundo, aí você desmorenou. Para o Internacional agora. 5x2 seria o placar que daria o título ao time do Internacional. Corinthians toca a bola. 2x0, 31 minutos e meio. Retoma o Internacional, tenta uma contracarga com a velocidade do Nilmar. Vai para cima, busca definir. Para cima do William. Chega também na marcação o Christian. Nilmar prende, joga na direita. Da Alessandro, esperou a passagem do Guiaçu. Errou o passe, Guiaçu ainda consegue ajeitar. Agora sim, recebeu. Leva para o pé esquerdo, prepara o cruzamento. Ficou fechado. Se socorre atrás da presença do Magrão. Toque de primeira do D'Alessandro. Dominou e tocou. O Magrão faz o cruzamento e ganhou o escanteio. O cidadão Internacional vai sentindo os golpes e se recupera e volta a empurrar o time. Para continuar no clima aqui da decisão. Um escanteio batido pelo D'Alessandro. Ameaçou. E o Filipe está dando uma falta de ataque dentro da área do Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, investimentos feitos para os seus sonhos. Parece ter marcado uma falta do índio, né? Exatamente. Empurrou e puxou o adversário dentro da área. Mano Menezes vai conquistando o primeiro título nacional dele. Contando com os clubes da Série A e da Série B, como são os clubes da Copa do Brasil, né? O Mano foi campeão da Série B pelo Grêmio e pelo Corinthians. Vai conquistando pela primeira vez a Copa do Brasil. Dividida forte, ficou no chão o jogador do Internacional. A torcida chia. O juiz mandou seguir. Guinhaçu toca a bola no Tyson. Limpou. A zaga consegue afastar. Ela volta do Magrão. Tyson, golão. Nilmar, posição legal. Filipe! Cara a cara com o artilheiro. Cara a cara com a grande esperança de gol do adversário. Filipe espalma para a linha de fundo. Que serve como outro balde de gelo. Sabia que tem um paredão ali, né? É um outro balde de gelo. Depois de tomar 2x0. Tem a chance com o melhor atacante do time. E o goleiro pega uma bola aberta. Filipe vive uma grande fase. Foi buscar. O time do Corinthians. Neste ano. Tomou 32 gols. 32. Jogou. 41 jogos. O Filipe só não jogou um jogo. Em que o Corinthians tomou 3. Você vê. Ele. Com 40 jogos já disputados. Tomou 28 gols. É. 29 gols. Está numa grande fase novamente o Filipe. Olha o time do Corinthians com o Ronaldo. O jogo já vai chegando a 35 minutos. O Corinthians fez 2x0 com Jorge Henrique e André Santos. O Internacional tenta despertar depois do Bach. Depois de ter ficado o Grog. O Corinthians retoma a posse de bola com o André Santos. Amanhã a grande família recebe a visita do rei Roberto Carlos. Você não pode perder. A grande família amanhã depois de Caminho das Índias. Dani Moraes tenta arrancar pelo time do Internacional. Vem de trás. Bota na frente. Tenta chegar o Bolívar. Outra boa bola para o Milmar. Chegou antes do Filipe. Tocou por cima do gol. O Filipe saia fechando o ângulo. A bola foi desviada por ele. Não havia impedimento, né, Red? E o escampeio que a bola bateu no corpo do Filipe. De novo o duelo do Nilmar e Filipe. Outra vez conseguiu fazer o desvio. O goleiro do Corinthians. Vai o Tyson para a cobrança do escampeio. Lá do lado direito do ataque. Colorado domina a bola. D'Alessandro foi para o fundo. Cruzamento meio pelo chão. Christian aliviou. Conseguiu botar na frente. Vai puxar o contra-ataque. Dispara pela direita. O Ronaldo pela esquerda. O Jorge Henrique. O Douglas dá uma segurada no lance. Recua a bola para o Filipe. Não deixou lá muito satisfeito o técnico Mano Menezes na beira do campo. Ele estragou o contra-ataque. Tinha o Ronaldo aberto pela direita. Tinha o Jorge Henrique pela esquerda. Tinha o Christian se aproximando pelo meio. E ele segurou. Todos eles passaram a ser marcados. Ele teve que recuar a jogada. Estragou o contra-ataque. Christian dominou mais uma. Tocou para o Douglas. Agora sim ele botou a bola para correr. Tocou no Jorge Henrique. Ronaldo está pelo meio. Recebeu. Posição legal. Ficou na cara do Lauro. Lauro! O goleiro do Internacional pega cara a cara com o Ronaldo. Ronaldo. A posição era boa. A chance de gol era enorme. Lauro defende. E não é que os dois atacantes, os dois goleadores ficaram frente a frente com os goleiros adversários. E deu o goleiro. Essa do Ronaldo ele esperou o Lauro cair para poder tocar, né? O Lauro não foi na dele. Também está num grande momento o goleiro do Internacional. Está pegando muito. O Internacional também jogou 41 jogos no ano. E levou 28 gols na maioria das partidas disputadas pelo goleiro Lauro. E essa vai sendo a segunda derrota do Internacional na temporada dentro do Beira Rio. Ele é perdido para a LDU. Primeiro jogo da Recopa. Aliás, a segunda partida é na próxima semana no Equador. Sabe qual a sensação que ele está? O Ronaldo está jogando um rachão. Sabe aqueles dois toques antes da partida? Ele está leve. Ele é o menos preocupado de todo mundo, para dizer a verdade. Ele faz as coisas com simplicidade mesmo. Aí vem o time do Corinthians pela direita com o Jorge Henrique. Chegou firme ali em cima dele. O Dani Moraes. O chute para o gol foi dado pelo Dentinho. A bola foi desviada. Vai pela linha de fundo. É esse campeão. E o Corinthians, claro, não tem pressa para cobrar. Duplo. A gente se vê por aqui. Caças Bahia. 24 horas na internet. Essa foi a jogada que o Dani Moraes ficou olhando para o Jorge Henrique, dizendo que não aconteceu nada. E agora tem o escanteio. Bolívar na marcação do Ronaldo. Para a cobrança, Douglas. Bola para dentro da área. Saiu do gol. Lauro. Conseguiu afastar. Ela vai cair na ponta esquerda para Chicão. O time do Corinthians ganha por 2 a 0. E evidentemente agora, cada minuto passado para o Corinthians, vai ser um pouco mais a taça para o lado alvinegro. Por isso que o time não demonstra pressa, vai esfriando o jogo, quanto mais puder tocar a bola, diminuir o ritmo da partida, mais fará. Não há dúvida. E o Internacional tem a acelerar. Deu a impressão de ter começado a voltar para o jogo nas duas bolas do Nilmar. Pode ser isso, não é? É, estava tentando voltar para o jogo. Mas aí você estava falando em relação ao Felipe. Você tem que levar em consideração também a defesa, o sistema defensivo do I. Claro. Então quando o sistema defensivo falha, aí é que tem que aparecer o goleiro. É exatamente o que tem acontecido. Nas jogadas em que os atacantes adversários passam, o Felipe pega como o Lauro pega. Os dois estão em grande face. Vai para a cobrança de falta, o time do Internacional. Essa bola chegou pesada ali o Chicão. É, uma pegada dura. Levantou bem e atingiu, né? Exatamente. Inclusive se o Felipe tivesse que mostrar o cartão, poderia tê-lo feito. Vai para a cobrança de falta, o time do Internacional. São cinco jogadores do Internacional dentro da área. Agora o Tyson vai para a meia-lui esperar um possível rebote. Bateu o Alessandro. Lá em cima para afastar. Christian. Jorge Henrique. Vai de novo com o Christian. Jorge Henrique fez 1x0. André Santos 2x0. Bom, a bola para o Ronaldo. Dominou. Ela escapou um pouco. Lá dentro da área tem o Elias. Ele limpou, trouxe para o pé esquerdo. Foi travado pelo Guiançu. O Corinthians ainda consegue recuperar a posse de bola no rebote. Dentinho, Alessandro, Douglas. André e Christian. Fez com que a bola voltasse ao meio do campo para organizar de novo o ataque. Aí a chegada por baixo do Bolívar. Deixou o pé mais alto. Atingiu o André. E vai levar cartão amarelo. É uma pegada desnecessária. Mais uma. Porque a bola já tinha sido tocada. Ele poderia ter parado. Olha lá. Tocou a bola. Ele mantém a perna direita para atingir o adversário. Mais uma vez. Olha lá. Bolívar, Índio, D'Alessandro e Tyson do Internacional. André Santos e Elias do Corinthians. Os jogadores que receberam cartão amarelo neste primeiro tempo. E já vai chegando a 41 minutos. Bola lançada para dentro da área do time do Inter. Subiu bem para afastar o Kleber. Tenta puxar o contra-ataque. E aí está meio, meio não, completamente sozinho para disputar contra dois, três, quatro. O Nilmar conseguiu afastar o Willian. Agora mesmo, Kleber, o Caio falou a respeito do Ronaldo jogar com muita tranquilidade. Na última entrevista ele falou exatamente isso. Ah, lá vai ter pressão. 50 mil. Ele disse, vamos esperar esse ataque. O Corinthians tenta armar com o Douglas. Boa bola para o Elias. Chegou no fundo. Vai para cima dele na marcação do Dani Moraes. Índio, antes do Jorge Henrique. O que afastou? O rebote ainda é do time do Corinthians com o Alessandro. E aí vai começar de novo lá na defesa com o Chicão. Diga, Mauro. Pois é, ele disse, olha, eu vou fazer como fiz em 2002, quando estava subindo para o campo, para a decisão. Virei para o grupo e disse, aí, vamos lá jogar essa pelada, fazer o nosso jogo e ganhar esse título. Para mim vai ser um jogo a mais. Só que ele é decisivo. Mas é um jogo a mais. Ele tem dito muito sobre ele, nós vamos fazer essa pelada. Pelada é o jeito. O jeito que você brinca. Vamos jogar uma pelada, quer dizer, fazer um jogo de futebol. Descompromissado. É, não está pressionado. E ele costuma chamar os jogos, os mesmos jogos mais importantes, e ele fala assim. Vem, Mauro, o time do Internacional com o Tyson. Tem história, tem a dúvida. Depois do Mauro, eu sei que ele vai, eu não sei se ele sabe de cabeça, se naquela Copa do Brasil de 93, que o Cruzeiro foi campeão, o Ronaldo já era titular, se ele foi campeão da Copa do Brasil. Não, esse é o que seria, se o gol será, se ele ganhar o primeiro título nacional do Ronaldo. Então ele não estava naquela Copa do Brasil de 93, que o Cruzeiro conquistou. Aí o Kleber, tocando bola. Vem o Tyson. O time do Corinthians recua. Todo mundo no campo de defesa, inclusive o Ronaldo, o Gleidson. Aí tenta a movimentação o Guinhaçu. O Elia cerca, o Guinhaçu trabalha. Atrás outra vez para o Gleidson. Torcida do Internacional começa a ficar meio impaciente, quer velocidade, quer rapidez, mas o time não tem como passar por esse congestionamento alvinegro que está ali no caminho. O congestionamento está em 20 metros, mais ou menos, Kleber. Entre a linha dos zagueiros e a linha dos atacantes. Vai para a cobrança de arremesso lateral, Kleber. Ele, Tyson, de novo o Kleber. Aí tenta demonstrar paciência, tranquilidade para tocar a bola o Inter. O problema é que precisa de cinco gols. Cruzamento do Kleber, bola para a área. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, seu primeiro smartphone está aqui. Vai para a cobrança de escanteio, o time do Internacional. É o Tyson que está ali para a cobrança. Vai dar mais uma ajeitada na bola, porque ele, já em outra cobrança, ele parece estar deixando a bola fora do quarto de círculo. Aí o Altemir Hausmann, que é um dos árbitros reservas, foi lá com o G. Subiu o Christian. Pega o rebote, ou tenta pelo menos o Kleber. Alivia a zaga do Corinthians. Vai de novo o time do Internacional com o Bolívar. 44,5. Foi bom o giro, vai para o fundo. Bate para o gol, firme e forte. O Nilmar e o Felipe de novo espalma. É, o Nilmar está partindo para a decisão, né? Está falando, joga a bola aqui em mim, eu que vou tentar alguma coisa. E até agora, em três oportunidades, parou no Felipe. Cruzamento do Alessandro. A bola vai bem alta. Tenta aproveitar o Tyson, tocou de cabeça o Alessandro. Vai para a jogada Tyson. Cruzamento feito pelo Kleber. Torcedor ligado no Futebol da Globo, navega pela internet e participa aqui com a gente. E quer saber se estão em campo aí, Caio Júnior? Os dois melhores times do Brasil. O Gilberto de Antas da Bahia. E certamente muitos torcedores gostariam de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que são, na verdade, dois entre os melhores. Principalmente o Inter, pelo elenco, pelo material humano. E o Corinthians, por esse equilíbrio, né? Essa regularidade em termos de atuação e plantagem. E para o Caio também? Também. Eu incluiria o Cruzeiro. Eu acho que são as três melhores equipes hoje do nosso futebol. Onde a Cresce? Já temos 42 de a Cresce. Não vai terminar o jogo aos 46. Amanhã tem Grêmio e Cruzeiro. O Olímpico aqui em Porto Alegre decidindo a vaga brasileira na final da Libertadores. O primeiro jogo foi 3x1 para o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Grêmio precisa de uma vitória por 2x0. Quem se classificar vai para a final. E um deles pode conquistar o terceiro título da Libertadores. Aqui, o árbitro Ricardo Ribeiro apita o final do primeiro tempo. O estádio Beira Rio fica em silêncio. Meio atônito, o torcedor colorado olhando. Sem jamais esperar o que aconteceu. Do outro lado, festa total e absoluta. O Corinthians, que fez 2x0 em São Paulo, termina o primeiro tempo com o mesmo placar de 2x0. O jogo do intervalo começa com o Glauco Paz e com o Mauro Naves. Ouvindo o Dani Moraes, o que é possível fazer agora, Dani? Eu quero atacar e voltar fora de cima muito tempo. Mauro? Ouviu o autor do primeiro gol aqui, Jorge Henrique, provando mais uma vez que a altura não funciona muito para cabeceio. Como administrar essa vantagem? É, tem que marcar o dia que está marcando o mesmo tempo. Marcando forte e procurando sair forte no contra-ataque. E graças a Deus eu provei que a altura não é documento. O trabalho que eu vou fazer no dia a dia, o trabalho está sustinho é feito. Esse gol vai para o meu filho que está em casa lá, Thiagão. Como é que ele chama? Thiago Henrique. Ah, certo. Kleber? Pois é, e quando fez o gol, o Jorge Henrique comemorou dançando ao estilo de um dos maiores artistas dos nossos tempos. Ele não teve a habilidade e a categoria dos passos de Michael Jackson. Mas valeu muito pela intenção. E o Dentinho entrou um pouco no embalo com passos de dança de Michael Jackson, que morreu na semana passada. Ainda está vivo na memória, no coração dos seus fãs. E vem ainda a gente acompanhando todo o noticiário sobre a morte do Michael Jackson. E todo mundo que gosta de música, um dia ouviu, brincou, cantou uma canção do Michael Jackson. O Jorge Henrique fez a sua homenagem ao grande ídolo que morreu semana passada aos 50 anos de idade. Agora a gente vai falar do baú do estádio Beira Rio em Porto Alegre. O time do Internacional já voltou, o Corinthians está voltando agora. Blau, como é que você percebe aí o ambiente no time do Internacional, hein? Olha, na saída de campo, jogadores muito apressados e tem modificação. Alexandro vai entrar no lugar do Gleitson. O que o Tite pediu? Bola na área, gol de qualquer jeito? Não, na verdade não adianta. Que nem de qualquer jeito, né? De qualquer jeito não entra. A formação agora contra o atacante. Eu um pouco mais posicionado na área, deixar as laterais para o Nilmar e buscar o primeiro gol. Depois do primeiro gol, tudo pode acontecer. Aí o Alexandro. A substituição então é a entrada do Alexandro número 18, sai o Gleitson número 8. Olha lá como o Inter é recebido pela torcida. É uma música do Mamonas Assassinas, Brasília Amarela. Fez muito sucesso com o grupo Mamonas Assassinas. E o Internacional, a torcida do Internacional fez uma adaptação, usa a melodia, canta a letra, a camisa vermelha. E é assim que é recebido o time do Internacional. E o parênteses, Ivan Otamauro. Só saber do Douglas aqui, como é que foi a conversa no vestiário, administra, administra, já põe o regulamento de baixo do braço. Como é que faz? Tem que manter a seriedade, né? A gente não pode brincar com o jogo, não pode largar, achar que está tudo certo. Então, manter a seriedade, se tiver mais chance lá, tem que matar. É, Bé. Bom, a alteração do Tite é absolutamente compreensível, né, Caio Júnior? Absolutamente normal. Você tem que... O Internacional, nesse começo de segundo tempo, tem que criar um fato novo. Alguma coisa que mexe com os ânimos do jogador, que traga a torcida de volta. Ou a entrada de um outro atacante de características diferentes, pode ser esse fato inusitado. O Corinthians vai conversar ali de novo? Fazer uma pergunta pra você, Júnior, que já fez no futebol tudo, né? Jogou, foi diretor, foi técnico. Hoje é o nosso companheiro aqui. O que que falaria pro jogador nessa hora, hein? Se tiver que perder, vamos perder da forma mais digna possível, sem perder a cabeça, entendeu? O outro lado, naturalmente, é muito mais fácil, né? Você já tá descendo a ladeira, né, Cleber? Fez dois gols em casa, fez dois gols fora de casa. Praticamente já foi campeão, quer dizer, fazer com que o jogo transcorda com a maior tranquilidade possível. Muito bem, vai começar o segundo tempo aqui no Beira Rio. O Corinthians venceu por 2x0 em São Paulo. O Corinthians está vencendo por 2x0 aqui em Porto Alegre. Ao Internacional não há outra possibilidade, senão fazer três gols de vantagem, ou seja, fazer cinco gols nesta segunda etapa. O discurso do Alexandro foi, não é fazer um gol de qualquer jeito. Vamos com três atacantes. Do Douglas, sem perder a seriedade. Bola em jogo pra você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo da decisão. Copa do Brasil 2009. Lançamento do Elias. A bola vai chegar no goleiro Lauro. Torcida do Internacional depois do susto, depois da decepção, volta cantando no segundo tempo. A do Corinthians agora está bem atrás do gol do Lauro. Vibrando o tempo todo com a equipe com o resultado. Aí está o torcedor do Corinthians. Todo o espaço são dois andares das arquibancadas ali atrás do gol do Lauro. Nesse segundo tempo, a torcida do Corinthians tomando todo o seu espaço. Como a galera do Internacional fez. Como, aliás, foi feito no jogo de São Paulo. Como os torcedores estão fazendo nessas partidas decisivas do futebol brasileiro. Chega aí o Kleber, pela esquerda. Marcado pelo Chicão. Tentou o espaço pro cruzamento, a bola bateu no Chicão. Foi pra fora e escanteio pro time do Winter. Que é claro que tem pressa, mas o Kleber preferiu deixar pro D'Alessandro. Uma ajeitada rápida e bola vai pra dentro da área. Lá vai ela pra marca do pênalti. Subiu Dani Moraes. Tocou pra fora a linha de fundo. Tiro de meta. Bota para a equipe do Corinthians cobrar. Com o Mano Menezes como técnico, o Corinthians perdeu por dois gols de diferença pro esporte. Final da Copa do Brasil do ano passado. Custou o título. Foi pro esporte o título 2x0. Perdendo o São Caetano por 3x1. Do Goiás por 3x1. Do Santos por 3x1. Por dois gols. O que seria para o Internacional. Um 2x0 no começo do jogo e a chance das penalidades. Por mais de dois gols. O Corinthians não perdeu nenhuma sob o comando do Mano. E não perde um jogo desde 2007. Desde 2007, quando perdeu pro Atlético Mineiro por 5x2. O Corinthians não perde um jogo por 3 gols de diferença. 5x2 foi o jogo em 2007 pro Atlético Mineiro. É o placar que o Internacional precisa hoje. Sabe quantos jogos o Corinthians fez depois daquele 128 sem perder por 3 gols? Veja se é que número vale pra alguma coisa, que história vale pra alguma coisa. Sabe quantos jogos o William e o Chicão jogando juntos perderam esse ano? Não sei. Nenhum. A última derrota do Corinthians, quando os dois estiveram atuando juntos, foi na final da Copa do Brasil do ano passado. E sabe qual foi a última derrota em disputa de título com o Internacional dentro de casa? 2006, Campeonato Gaúcho para o Grêmio treinado por Mano Menezes. Ou seja, o Guilherme faz bem pro Mano. Depois disso, não perdeu mais nenhuma decisão do Campeonato Internacional 2006, né? Decisão. Lá o que tá falando, o jogo assim, né? Jogo decisivo, final de campeonato. Claro, não ganhou o Campeonato Brasileiro, que não tem decisão. É um campeonato de pontos corridos. Olha o Kleber, cruzando pra área. Chegou o Chicão, fez o corte. Kleber ainda brigou. Já tava ali socorrendo o Alessandro Dentinho, pra jogar a bola pra fora. Mais um pouco do Inter pela esquerda. Kleber recebeu, toca a bola, vai tentar o giro. O Tyson. Cruzamento feito. Felipe mergulha. Pega o rebote Guinho Sul. De novo pra dentro da área. Subiu o Willian. Manda pro alto o André. A bola ainda tá perto. Não chega a tá perto, mas ainda tá vivo aqui no campo de defesa do Corinthians. Ronaldo. Passou mal a bola. Ronaldo armou contra o ataque. Tocou no Nilmar. Tentou o passe pro Alexandro. O corte feito pelo André Santos. Limpou o lance e jogou na direita. Antecipou-se e tomou a bola Kleber. Internacional tenta pressionar. O relógio já vai com quatro minutos. Pro Internacional, cada segundo. Vai significando a distância maior ou menor de uma possibilidade qualquer de título. Pro Corinthians. O Corinthians tá numa situação, convenhamos, né? Das mais confortáveis. Mas a palavra seriedade que o Douglas usou é a fundamental pro Corinthians não se perder no jogo. Vem embora Bolívar. Jorge Henrique tá na marcação. Bolívar partiu pra cima dele. Deixou Jorge Henrique pra trás. Foi derrubado pelo Douglas. Marca a falta. Ricardo Marques Ribeiro, o árbitro mineiro, tapando a partida. Passa do Magrão. Gol, a bola do Nilmar. Chegou na direita do Olívar. Essa jogada que o jogador dá um toque, dá uma dividida e desapa, ele não marca a falta não, White. Essa também não foi? É, é o critério dele, desde o início da partida. Você vê que no momento que a bola é tocada, o jogador do Interé é atropelado, a falta é clara e ele não marcou. Mais uma vez. Que é diferente daquele do primeiro tempo do William com o Bolívar. Perfeito. Bom, bem colocado, Kleber. E a bola, a falta foi fora da área, próxima linha lateral. Mais um pouquinho pra ele ter se vendado. Parado o jogo, marcada uma falta do Magrão em cima do Jorge Henrique. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Amanhã, depois de a grande família, você tem muita ação em força-tarefa. Amanhã é o último episódio da temporada de força-tarefa, logo depois da grande família, que recebe o rei Roberto Carlos. O Corinthians tentou chegar ao passe do Elias. Não foi pro Alessandro, foi mais pro Kleber. Tá Alessandro. Faz o lançamento. Olha, está decidido o primeiro finalista da Libertadores. Semana passada, Estudiantes Nacional jogaram na Argentina e o Estudiantes ganhou por 1 a 0. Aí você viu o placar do jogo de Montevideo. Acabou agora. Nacional 1, Estudiantes 2. Portanto, com duas vitórias, o Estudiantes está na final. Ronaldo tentou a devolução pro Christian. Foi lá no chão, brigou, alguém azul. E o time do Internacional fica com a bola. Estudiantes da Argentina na final da Libertadores. Amanhã, Grêmio e Cruzeiro no Olímpico. Primeiro jogo, 3 a 1 para o Cruzeiro. Que brasileiro vai enfrentar o Estudiantes. O pessoal vai checar exatamente a pontuação, mas se o Grêmio for pra final, a final vai ser em Porto Alegre. Se o Cruzeiro for pra final, a final vai ser em Belo Horizonte. Porque acho que o Cruzeiro fez mais pontos do que o Estudiantes na primeira fase. Então, a final será no Brasil. Tá impedido o Kleber, marcou o Alessandro Matos. E confirmou a arbitragem. Na minha opinião, não havia impedimento, não. No momento em que a jogada é tocada, a bola é tocada, ele parte de junto. Os dois defensores do Corinthians no meio. E a jogada era legal, errou. O assistente número 2, número 1, o Alessandro Matos. É, e agora é só confirmando, né? Estudiantes e Cruzeiro estiveram no mesmo grupo da primeira fase na Libertadores. Então, o Cruzeiro ficou na frente do Estudiantes. A final será no Brasil, ou em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte. 13 pontos o Cruzeiro, 10 pontos o Estudiantes. Então, tá definindo. Final, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo em Porto Alegre ou em Belo Horizonte. Olha o cruzamento do Bolívar, bola pra área. Felipe chegou se antecipando. E aí acabou rolando uma trombada do Alexandre com o Felipe. Antes do White. Pra quem tá atacando e pra quem tá defendendo, é do jogo, né? Ah, normal, né? Normal, né? Normal. Normal. Pra você também, né, Ué? Como árbitro, nada. É, nada. A bola, eu achei atrasado, é um choque. Decorrendo, olha, no movimento que o Felipe fez já, abaixando o braço pra defender. O adversário se interpõe entre ele e a bola. E o choque é natural. É, acabou. Não, nada marcado. Acaba havendo um choque. Mas, ó, a bola não tava dominada pelo Felipe. O Alexandre tentou fazer o gol e o Felipe acabou se dando mal, ficando machucado. Só em três edições da Copa do Brasil, quem ganhou o primeiro jogo, enquanto o Felipe aí é atendido, só em três edições, das 20 já disputadas, né? Em três edições, quem ganhou o primeiro jogo não foi campeão. Em 92, o Internacional tava envolvido nessa. O Fluminense ganhou o primeiro jogo 2x1 no Rio. O Internacional ganhou 1x0 em Porto Alegre e foi campeão. Aí o outro foi em 98, o Cruzeiro ganhou de 1x0 e perdeu por 2x0 pro Palmeiras. E em 2008, ano passado, o Corinthians ganhou 3x1, perdeu no esporte 2x0 e o esporte foi campeão. Quer dizer, os dois times envolvidos nas três únicas vezes que o vencedor do primeiro jogo não foi campeão da Copa do Brasil. Hoje, está sendo, em seis edições, quem venceu o primeiro jogo foi campeão. Então, em 11, aconteceu um empate na primeira partida. Está recuperado o Felipe, vai para a gobração de escanteio Internacional. Na bola, Alessandro. Felipe saiu do gol, passou por ele! O juiz parou o jogo, está marcando. Quando a bola não entrou, foi para fora, mas o árbitro marcou uma falta de ataque. O Magrão chegava ali no lance. O Felipe saiu. Seria o quê? Falta do índio no Felipe? Falta do índio no Felipe, porque o índio coloca o braço esquerdo no ombro do Alala. Coloca esse braço e impede que o Felipe consiga chegar na bola. E o árbitro interpretou corretamente, mais uma vez. A imagem é perfeita, ó. Falta claro. A bola foi cabeceada pelo jogador do Corinthians. Seria escanteio para o Internacional. Que vem embora de novo com o Guinhaçu. O jogo já passa de dez minutos da segunda etapa. O Internacional tenta apertar, tenta fazer o primeiro gol. O Corinthians vai jogando com seriedade. E sem dar espaço para o Inter. Tentou chegar o Guinhaçu. Veja como o Chicão foi lá e travou. Está jogando com o Alessandro. Agora a falta marcada pelo árbitro foto do Guinhaçu. Que deu o carrinho por trás. Atingiu o Dentinho. O Globo. A gente se vê por aqui. Skol. São João Redondo. É gol, Skol. Mas de novo o Internacional. Bola contra o Alessandro. Bom passe para o Nilmar. Ela tocou no chão. Ganhou um pouco de velocidade. Nilmar conseguiu ainda evitar a saída. Chutou em cima do André. Escanteio para o Internacional. Mais um escanteio pela direita. Todo o esforço ali do Nilmar. Chutou a bola em cima do adversário. O D'Alessandro vai cobrar escanteio pelo lado direito. O Internacional vai com tudo. Muita gente de branco dentro da área. Subiu lá e afastou. O André Santos. Cinco jogadores do Internacional dentro da área. Chega agora para ainda apoiar o ataque. O Bolívar. Já indicou onde deve ficar o D'Alessandro. Que recebeu. Fez o cruzamento. A cabeçada para fora. Mergulhou o Magrão. E não conseguiu acertar o alvo. Brilham os valores individuais. Brilha a postura de cada time. A tática de cada time. Junto. Eu acho que o conjunto do Corinthians mostrou exatamente no primeiro tempo. Quando o conjunto vai bem. As peças individuais sobressais. Como normalmente sempre acontece. Olha aí o Kleber fazendo o corte. A bola vai voltar. Para o Felipe. Hoje em dia você acha mais difícil para o jogador habilidoso. Para o bom jogador se destacar. Ou ele tem sempre um espaço. Tem sempre a possibilidade de furar um bloqueio assim. Um time bem montado como são os dois. Eu acho que o bom jogador. O jogador. O craque. Aquele cara mais habilidoso. Ele cria o espaço para aparecer no jogo. Agora sem dúvida nenhuma. Que esse trabalho individual é muito favorecido. E facilitado. Quando você tem um coletivo forte. Vem embora para o campo de ataque o time do Corinthians com o Jorge Henrique. Dominou. Tocou no meio para o Douglas. Abriu lá na direita o dentinho. Ele viu. Tocou. Ajeitou. Bateu para o gol. O Lauro pega. O Kleber. Diga mais. Um detalhe interessante é o seguinte. Quando o goleiro Felipe pega a bola. E já tem nas mãos. A torcida começa a cantar. Um. Dois. Já por seis segundos. Por seis segundos. Ele tem que colocar a bola em jogo. Então colaboração com o Águia. É. O goleiro depois que ele está com a bola dominada. Tem seis segundos para fazer a reposição. Ou botar a bola no chão. É embora o time do Internacional. Dominou o Alexandre. Fez a virada de jogo. Buscando o Nilmar. Dominou. Tentou. E não conseguiu fazer o lance. Ganhou o arremesso lateral. É o Corinthians. Está obviamente todo fechado. Recuado. Agora até um pouco mais atrás. No seu campo de defesa. Mais perto da sua área. Por isso que o Guianzu ameaçou bater de fora. Não arriscou. Tocou para o Kleber. O cruzamento dele vem para a direita. Ajeitou o Bolívar para dentro da área. Alessandro toca pela linha de fundo. Tem mais um escandeio internacional. O relógio já vai chegando a 14 da segunda etapa. Bateu o escandeio. O Tyson. Vai a bola para dentro da área. Tentou o desvio. Não conseguiu o Alexandre. O Tite tentou. O Tite mudou. O Alexandre entrou. Mas a defesa do Corinthians continuou muito difícil de ser vulnerável. A marcação continua a mesma. Talvez agora volte até um pouco mais o Jorge Henrique e o Dentinho. fechando os espaços pela lateralidade. O que obriga o Inter a jogar pelo meio. E no meio tem muita gente de marcação. E agora o Corinthians tenta participar com o Douglas. Espera ali a chegada do Jorge Henrique. Aí traz para trás. E toca para Elias. Ronaldo sai para jogar com o Elias. Douglas. Vai aparecer o André. Ele preferiu uma bola a mais. A frente é. O próprio Jorge Henrique fez o sinal. E o Mano. E o Mano saiu do banco para dizer. É no André. O Douglas entre gestos e outros gestos pediu. Me pareceu desculpa. Essa forte parte coletiva do Corinthians pode ser vista também através dos números nesta Copa do Brasil de gols bem distribuídos. Cinco jogadores são os artilheiros. Cada um com três gols. Écos. Olha o cruzamento para dentro da área. A bola sobrou para o Adalessandro. Encheu o pé. Ela foi desviada. Não, não foi. Ele quer. O Bandeira não deu. Fez-se a dúvida agora. Porque o jogador... Eu tive a impressão que a bola foi desviada. Também foi a sensação que eu tive. Vamos lá. Estou reclamando com o árbitro. É. Vendo o lance ao vivo. Achei que o chute do Adalessandro foi desviado. Exatamente. O que eu vi também, Kleber. Os dois. Vamos acompanhar. Chuta. Chuta ela. Agora. Ela ia abatir. Agora é que é o momento. É. Ela pegou. Não. Esse chute aí, né? Agora. É. Por esse ângulo eu já não tive mais certeza se ela tocou no pé do William. É pelo desvio que aconteceu na trajetória inicial dela, Kleber. Pra mim, ela tocou no zagueiro do Corinthians e saiu. Seria escanteio que nem o assistente, nem o árbitro marcaram. É. Apareceu ela. Mas aqui, como foram várias as jogadas, né? Nós mostramos o replay. Primeiro da bola batendo no William e voltando e tal. E aí eu fiquei na dúvida. Mas... Só quando reclama todo mundo ao mesmo tempo, Kleber. É. É. É porque só um fio isso não viu, né? Como vocês... Quase sempre. É. Mas ela bateu no pé do William. Sim. Era escanteio. Vai na bola aberta do lado esquerdo pro time do Corinthians. André. Ele faz o lançamento e o goleiro Lauro fica com a bola. São mais de 16. Globo. A gente se vê por aqui. Voyage. Mais que um sedã ou Volkswagen. Vai tocando bola do time do Internacional. Do Kleber pro Neumar. Batalhou, brigou, dividiu a primeira com o André. Já tava ali também na sobra o Christian. Kleber faz mais de uma bola pra dentro da área. E aí outra vez o Felipe sai e faz a defesa. Nenhum jogador de futebol acredita que não dá mais, né, Caio? Ele sempre acha que vai dar, né? Ou de vez em quando... No fundo. No fundo. Você sabendo que precisa fazer cinco gols. No fundo ele sabe que bate o desânimo. Você sabe que é muito difícil. Claro que futebol a gente já viu de tudo. Mas é muito difícil o Inter tirar essa vantagem. E tem muito aquela história do como começa o jogo, o segundo tempo, no caso dessa partida aqui. É aquilo que a gente tinha conversado. Se sai um gol logo de cara, se acontece algum fato novo, um fato inusitado, aí você recupera um pouco das energias e corre atrás do resultado. O jogo tá indo pra... Seria um desses dois a sair pra entrada do Andrezinho, pro time ficar ainda com mais gente no ataque? E como muitos dizem, nem sempre só o número de atacantes significa um time que vá ser ofensivo, criar chance de gol. Aí vem o Inter, ofensivo tá sendo, tentando criar chance de gol. Perdeu o Alexandre, perdeu a bola pro Dentinho, que vai puxar contra-ataque. Tocou na direita pro Jorge Henrique. A devolução era de novo pro Dentinho, a marcação do Internacional chegou. Aí dividiu e conseguiu dividir firme o Douglas com o Magrão. A sobra de bola é do Kleber, que virou praticamente um meia no time do Internacional. Tentou o drible, o Tyson, o Chicão desarmou bem. Vai puxar contra-ataque, joga a bola na direita. Chegou o Dentinho. Tem ninguém dentro da área. O Ronaldo tá na intermediária praticamente. E o Dentinho, evidentemente, contra três, não conseguiu. O Ronaldo não foi lá pra dentro da área, também não chegou o Douglas. O time do Corinthians aperta e acaba cometendo falta o Douglas na tentativa de tomar a bola do Magrão. E o Dentinho tá naquela lista dos artilheiros. Dentinho, Chicão, Ronaldo, Jorge Henrique e André Santos. Todos com três gols. Pois é, e além deles, só o Christian marcou um. Tá normal a posição. Alexandro. O Neumar pediu. Alexandro cruzou. A cabeçada de Neumar vai pra fora. Desviada pela zaga do Corinthians. Vai pra fora. Ó, posição boa, né, White? Perfeito. Aí ele faz o domínio. O Neumar pediu. Apontou onde queria a bola. Chegou o André Santos. E cruzou uma bola pra gol. E fez outro dessa vez. Salvou a pátria corintiana no toque do Neumar, que ia pro fundo do gol. E vai embora o Tyson. Isso mesmo. Sai Tyson pra entrada do Andrezinho. Camisa número 17. O Tyson, que foi um dos que mais acusaram o golpe dos dois gols no primeiro tempo. Aí o escanteio. Bola viaja. Foi lá em cima. O índio dá um tapa nela. Felipe. É mais um escanteio. Segunda substituição, portanto. Aí o Felipe fazendo a defesa. A segunda substituição feita pelo time do Internacional. A entrada do Andrezinho no lugar do Tyson. Vai pra cobrança de escanteio o próprio Andrezinho. Na primeira trave tentou o desvio o Alexandro. Foi bonito o desvio, mas não conseguiu assentar o alvo. Essa alteração, pra muita gente, pode dizer, poxa, mas ele tirou um atacante e botou um meia. Como é que vocês enxergam o motivo? Um atacante que hoje não conseguiu se mover dentro do campo, né? Foi completamente anulado. Eu tava pensando, Cleber, que o Andrezinho iria jogar no lugar do Sandro. Pela necessidade de ganhar. Logo na saída do jogo. É, porque ele iria correr o risco. Quer dizer, ele entrou com o jogador mais defensivo e terminou levando dois gols. Entendeu? O Andrezinho poderia, tranquilamente, fazer aquela função. Então, no intervalo do jogo, o técnico Titi tirou o Gleidson e botou o Alexandro. E agora a substituição, a saída do Tyson e a entrada do Andrezinho. O Corinthians fez 2x0 no primeiro tempo, com um gol do Jorge Henrique e outro do André Santos. O mesmo placar que está sendo repetido no jogo de São Paulo foi 2x0 pro Corinthians lá. Jorge Henrique e Ronaldo marcaram. E o Corinthians vai conquistando o terceiro título dele na Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão em 1995, ganhou a final do Grêmio, jogando em Porto Alegre, né, a final. Depois, o Corinthians ganhou do Brasiliense, jogando o segundo jogo em Brasília, em 2002. Foi vice-campeão outras duas vezes. Em 2001, perdeu do Grêmio, que era dirigido pelo Titi. E no ano passado, perdeu para o Sport. É a quinta final, portanto, do Corinthians. Vai conquistando o terceiro título, Jorge Henrique. Marcado pelo Bolívar, a bola batando o Jorge Henrique e foi para fora. Nesse título de 95, o Corinthians conseguiu duas vitórias sobre o Grêmio lá e aqui. O que só aconteceu depois, mais uma vez. Flamengo contra o Vasco, em 2006, ganhou as duas. Vem embora o time... Vem embora o time do Corinthians com o Ronaldo. Vinha. Estava impedido por Jorge Henrique, na marcação do Roberto Braat. Quando o Corinthians partiu para o ataque, ele deve ter ficado atrás da defesa do Internacional. Nesse lance aí, né. Ele está voltando, né, Martins? Ele está voltando. A imagem pega um certo movimento, mas o movimento aconteceu com pouca distância. E agora a gente vai começar a acompanhar cada vez mais, Flamengo, a maturidade da equipe do Corinthians. Você vê que eles não dão mais do que dois toques na bola. Time que cadencia, segura na hora que tem que segurar, acelera na hora que tem que acelerar. É um time muito maduro dentro de campo, essa equipe do Mano Menezes. 23 minutos, metade e mais um pouco do segundo tempo ultrapassada. Placar de 2 a 0 para o time do Corinthians. É lógico que o silêncio do torcedor do Internacional vai cada vez ficando, né, deixando mais em silêncio o Beira Rio. E aí você vai ter lá o fundo e daqui a pouco a gente vai mostrar a torcida que começa a fazer o áudio ambiente do estádio. A torcida do Corinthians, neste instante, próxima de comemorar o terceiro título do time na Copa do Brasil. E a vaga para a Libertadores do ano que vem, que é o ano do centenário do Corinthians. O Inter fez 100 anos neste 2009. Ano que vem o Corinthians faz 100 anos e não escondeu de ninguém que o projeto era chegar a Libertadores em 2010. Cruzamento do Andrezinho. Tirou o André Santos. Douglas. Triste, hein, Ronaldo? Um toque de cabeça para o Elias. O Douglas disparou do lado do Elias. O Ronaldo também chegou aqui pela esquerda. São quatro jogadores do Corinthians. Elias, Douglas e também lá do lado direito. O Dentinho, a bola foi muito forte para o Dentinho. Aí deu uma retardada no contra-ataque do Corinthians. O Mano já pegou um papelzinho e uma canheta. Vai mudar o time. Vai pela direita, Alessandro. Alessandro faz o trabalho. E acabou não dando sequência ali com a jogada do Douglas. O time do Internacional tenta partir com o Alexandro. Brigou por ela. O juiz viu o toque de mão de Cristian. Olha aí o torcedor do Corinthians, ó. Veio em cara ao frio e vê o time conquistando, nesse instante, o título. O áudio Internacional chegando para o Alexandro. GOOOOOOOL! Alexandro do Internacional! Agora o lançamento para a direita, para o Nilmar. O André Santos se esticou para cortar. Ela foi para a área e aí o Alexandro chegou antes do Felipe e tocou para o fundo do gol. Alexandro, camisa 18. O Inter diminui. Dois para o Corinthians. Um para o Internacional. O quinto gol que o Alexandro faz pela Copa do Brasil. E o relógio está na marca dos 26 minutos. O André Santos participou de todos os gols do jogo. Inclusive no Inter, né? Mas ele está fazendo, inclusive, uma participação defensiva, né? Já que a característica dele é mais ofensiva. Mas ele no bloqueio, no combate direto, se saiu muito bem até agora. Olha o que eu estou brincando. Ele tentou, né? Cortar a bola, que era perigosíssima para o Nilmar. Se apresentou ao Alexandro. Será que o Internacional se anima de novo? Olha o Nilmar. Faz o cruzamento. Consegue tirar o Chicão. Lógico que todo mundo sabe que a tarefa do Internacional é para lá de heróica, de difícil. Mas agora o jogo chega no instante. 27 minutos. O Inter não tem mais nada a perder. O Inter agora é pressionar e tentar que aconteça alguma coisa. É onde normalmente aparece a tal frieza, maturidade do Corinthians. Vamos ver o que rola agora com 27 minutos para dar uma mexida no ânimo do jogo. Dá para sentir, né? Pelo som. Uma torcida que andou o Chiepa. Agora passa a ter, no mínimo, o objetivo de ganhar o jogo. Olha o Andrezinho. A bola não tocando muito bem. A bola para o Guiançul. Kleber domina. O Alessandro chega. Guiançul. Todo mundo do Internacional está no campo de ataque. Kleber. Recebeu. Olhou para a área. Fez o cruzamento. O Felipe pega. Gol a pulo. A gente se vê por aqui. Itaú, investimentos feitos para os seus sonhos. Aquele papelzinho significa boquita no time do Corinthians, Mauro. Exatamente. Pela sinalização do Ronaldo, acho que o Christian está com um problema. O Christian se machucou contra o São Paulo, né? No clássico contra o São Paulo. Na hora que ele fez o gol do Corinthians, da vitória do Corinthians. Olha o Alessandro. Recebeu. Tocou para o Andrezinho. Bateu para o gol. Bateu para fora. O Christian não jogou domingo. Diz que estava ok. Vamos ver se é exato. Mas não é ele que sai não, né? Não, mentindo. Mas agora, ó. Estamos andando esperar lá os jogadores do Corinthians esperando. Sinalizando. E o Ronaldo virou, como assim, eu avisei. É, o Christian mesmo. Acho que o Christian não tem mais condição de jogar. Pois é, é no lugar do Christian. E ali ele levantou a 31. Seria do Dentinho, mas é para entrar no lugar do Christian. Do 6. Ó, ó. É o 6. Isso aí na hora que foi mostrada a placa. É o 6 que tem que sair. Mas não saiu ainda não. Pode ser que o papelzinho foi errado ou o quarto árbitro aqui mostrou errado. Cruzamento para a área do Andrezinho. Toque de cabeça! Gol! Alexandro do Internacional! E bata o jogo o Inter. Ele foi lá em cima, tocou de cabeça. Ela ainda me parece bater no Alessandro. E vai para o fundo do gol. Tocando ainda na trave. Sai o gol, sai tumulto. Jogador Christian cai. Jogadores do Internacional estão bravos com alguma coisa. Enquanto a gente via o replay do gol de Alexandro. Que empata o jogo! Aí virou briga, hein? Christian e Kleber. Aí virou briga. Virou briga. Não sei. Eu não vi o que aconteceu. Eu estava olhando o replay. O Christian ficou sentado. E os jogadores do Inter foram em cima. Porque o Christian caiu no campo depois do gol. E os jogadores do Inter com pressa foram para cima dele para ele se levantar. É. E aí acaba... Vamos ver, ó. Acabou. Saiu o gol. Os jogadores do Internacional estão voltando. Aí alguém do Corinthians, que me parece ser o Douglas, chega lá e fala assim... Christian, você está machucado. E gentilmente faz o Christian sentar. Gentilmente. É. Agora... Eu não sei. Eu sempre tento entender o clima, o ambiente, a adrenalina, a vontade de virar. Saiu o gol com 30 minutos. Volta a esperança. E o Christian foi... Agora isso, o resto. Todo o resto. Empurrão, puxão. Não, e na confusão, o que é que aconteceu? É. Terminou o Corinthians fazendo o gol. Porque a marcação ficou errada. Porque o Christian não sabia quem ia sair. O Bússio da Alessandra. O Bússio da Alessandra. É, mas... Então. Qual é o... Qual foi o lucro que se tirou da confusão? Vai ser esse, ó. Que agora, claro, vai querer tirar alguém. Ou alguém, no caso ali, parece ser o William. Que está ali quieto. Não está querendo entrar na confusão. O da Alessandra corre para cima, mas também não bate ninguém. Fica só correndo. E os jogadores do... Olha, o William foi de uma frieza, assim, de não reagir em momento nenhum. E é uma pena. Aí o Bússio está tentando tirar o da Alessandra. Os jogadores do Corinthians é uma pena. Porque estava... Agora que a final ia pegar, eu não sei. O Christian aqui já foi substituído. Volta para o jogo. Volta para o campo. Bate boca de novo com o Kleber. Com quem ele já tinha discutido há pouco tempo. Alguns ainda, de bom senso, tentam separar. Mas é sempre uma imagem que não precisa ter em jogo final de campeonato. É verdade. É um problema agora muito sério. Porque, no caso do Christian, ele desceu, caiu, para ganhar mais tempo na substituição do que ele tinha que sair do Caim. E a postura do Alessandra é inconcebível. Porque é um jogador experiente. É um jogador que parte para a agressão. Parte para a briga. Desnecessariamente. Um belo jogo de futebol como estava até agora. E, lamentavelmente, esses episódios todos entristecem ao torcedor e a quem se gosta de futebol. Mas aí, eu só estou pensando assim sempre com o Júnior e o Caio. Nunca depois ninguém fala assim, pô, a gente foi mal, a gente errou. Daqui a pouco a gente vai falar que o árbitro fez isso, fez aquilo. Sei lá. Se o juiz é bom ou ruim, está acertando, está acertando, você é pulando o White, entendeu? Nada justifica, Kleber. Mas eu acho que a tendência, infelizmente, pelo nervosismo dos jogadores do Inter no primeiro tempo, era exatamente o que isso poderia acontecer, né? Mas, Kleber, eu quero dar os parabéns. Você está vendo a imagem ali, quer dizer, o do Willian, né? O Willian foi... Não é à toa que é um baita líder, um baita zagueiro, um cara que é o termômetro dessa equipe do Corinthians, é o jogador de confiança do Mano, foi assim no Grêmio, tem sido assim no Corinthians. Você vê que o do Alessandro quer a confusão a todo momento. Em nenhum momento ele incita a violência. Ele sai justamente para evitar essa confusão. E a postura, desculpa, da postura dos jogadores do Corinthians é para ser enaltecida, porque eles não revidaram, eles saíram fora da confusão e deixou o Alessandro fazer todo esse papel feio. O do André substituído, entra o Diego, número 18. Sai o André Santos, número 27. Eu lamento sempre muito porque são duas das maiores equipes do Brasil, são dos melhores jogadores que atuam no nosso futebol. Tite na rua. E não precisa disso tudo, porque agora cria-se um clima, né? Aí o Tite vai expulso. E aí você... E aí provavelmente passaremos algumas horas da discussão sobre a decisão falando da arbitragem, falando das expulsões. E o negócio não vai ficar chegado, porque aí botou fogo no estádio, entendeu? E outra coisa, cara, isso eu digo como ex-jogador. O cara que arruma confusão e é expulso, quando o jogo já está decidido, como parece ser o caso de hoje, ele não está sendo... ele quer fazer a média com a torcida, mas ele não está sendo leal aos seus companheiros. Porque ele sai e deixa os jogadores, o time com um a menos, os jogadores vão ter que se desdobrar agora para correr pelo jogador que saiu. Quer dizer, isso aí, a média com a torcida, entre aspas. Depois de acabar de empatar o jogo. O jogo ficou parado uns quatro minutos, aproximadamente. Dois a dois, o Alexandro fez os dois gols do Internacional. O Inter empata o jogo. A torcida do Inter volta para o jogo. A torcida do Corinthians está nele o tempo todo. E agora espera, né? Com a expulsão do Alexandro, o Glauco já disse que foi expulso. O Mano também, Cabe. E o Mano também. O Mano está expulso aqui, é. Está sendo convidado a se retirar aqui agora, pelo quarto hábito. Depois vocês descubram, por favor, o que fizeram os dois treinadores. Se é que eles falaram muito. Olha a cabeçada para o gol. O Felipe vai lá embaixo. Vai lá embaixo para tirar. Uma cabeçada perigosa. O Felipe foi buscar, ó. Bola do Andrezinho. E o Felipe tirou a cabeçada do Magrão. Era o Magrão ou o Dani que estava ali na bola. Vem a cobrança de escanteio. Bola fechada. O Internacional teve o seu momento esfriado pela confusão. Mas voltou para o jogo. O suficiente para mudar a história. Vejamos nesses minutos que faltam. Foram quatro minutos e meio de paralisação. Andrezinho. Dança ali na frente do Elias. Tentou chegar no fundo e Elias faz o corte. Volta a bola. Ainda é do Internacional. Magrão. Outra vez Andrezinho bateu para o gol. O Felipe pega a Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. 24 horas na internet. O Leandro Voadem e o Altamir Hausman. Árbitros do Rio Grande do Sul. Marco Juiz e Bandeirinha. São os quarto e quinto árbitros. E o Voadem está tirando o Mano Menezes do campo. Que sai deixando uma instrução para o Jean entrar no lugar do Dentinho. Vem aí o zagueiro Jean no lugar do Dentinho. Chega o índio. Faz falta. Kleber. E as expulsões aconteceram porque os dois técnicos entraram em campo. No meio da confusão entraram em campo. E o juiz expulsou os dois. É assim mesmo, Weiss? Entra em campo, seja por que for. Se ele entender que eles entraram para tumultuar, para criar caso, perfeitas expulsões. Agora, quem está do lado de fora, com tranquilidade, como são os dois treinadores, ganharam o cartão vermelho e serem expulsos, é lamentável, né? É, né? Porque precisa ver se eles entraram para tumultuar, se não vai para separar. Isso aí é muito... É, mas o juiz, no rigor dele lá, entrou no campo e está fora. Toma a bola do time do Internacional, o Guinhaçu domina 37 minutos e meio. Falta a dura do Elias. Vai ser expulso o Elias. Toma o amarelo, está expulso. Já tem amarelo. Olhou, confirmou, está expulso de campo o Elias. Já tinha cartão amarelo. Leva o segundo amarelo. Por causa dessa falta aí no Guinhaçu. Você vê que ele vai fazer o antejogo, vai impedir o Guinhaçu de tocar, empurra, falta, claro, cartão amarelo e mais um conjunto ali se iniciando. É porque agora os jogadores do Internacional, o Magrão, o Bolívar está tentando, será? Ih, o Magrão chamou para a luta, rapaz. Não, melhor não, gente. Porque o Bolívar está tentando tirar o Elias. Aí o Magrão chegou, falou alguma coisa, aí o Elias respondeu. Rapaz, minha postura do Bolívar foi uma postura legal. Você vê que ele tira o jogador para um pulo do ar. E o Altemir Hausmann. E tem mais confusão lá no meio do campo. Agora é o Kleber que está chegando. O Dentinho vai sair. É, quer que ele saia rapidamente. Uma puxada, confusão. Pois é, e aí basta o hábito para o acréscimo, né? Mas eu entendo a intenção de não parar o jogo. O jogo já ficou parado um tempão ali por... Para mim, as contas vão ter que dar uns sete minutos. É, só de paralisação depois do gol foram quatro e meio. Trinta e nove. O juiz está dando falta contra o Internacional. O Juiz está apitando mal. O juiz perdeu o jogo. O juiz contribui em alguma coisa para essa confusão? Não contribui. Os jogadores que estão com os ânimos exaltados, principalmente jogadores do Internacional. E essa jogada agora, ele comete um jogo perigoso, não atinge o adversário com o carrinho. Por isso é que ele levantou o braço e marcou corretamente a falta. Não vou atribuir ao hábito nenhum problema nisso em campo. Ele está apitando o que está vendo. Foram expulsos o D'Alessandro, por causa da confusão logo depois do gol de empate do Alexandro. E expulso o Elias, porque tomou o segundo cartão amarelo. Os dois técnicos, Tite do Internacional, Mano Menezes do Corinthians, entraram no campo na hora da confusão, aos 30 minutos. E também foram expulsos. O jogo está com 40 chegando. O Corinthians fez 2x0 no primeiro tempo com o Jorge Henrique, que está aí com a bola, e com o André Santos. O Internacional empatou com dois gols do Alexandro. O Internacional precisa de 5x2 para se classificar, para ser campeão. Precisa de três gols, portanto, faltando cinco minutos. Bola para a área. Chega o Alexandro. Sai o Felipe e faz a defesa. Torcedor ligado no futebol da Globo, navega pela internet e participa com a gente. Com 40 minutos, o Felipe saiu, pegou. Qual o maior mérito do Corinthians nesta campanha da Copa do Brasil? A Solange, que é do Rio de Janeiro, quer saber. Vamos só acompanhar esse ataque do Corinthians. Aí o Júnior e o Caio dizem. Domina Jorge Henrique, tocou a bola atrás, para o Boquita. Diga, para você, Júnior. Eu acho que foi saber jogar fora de casa, Cleber. Aproveitar exatamente o nervosismo, a sua forma de jogar. Conseguiu ótimo resultado fora de casa. Por Caio? Foi entender que é mais fácil você pedir para o Jorge Henrique e para o Dentinho, por exemplo, que são jogadores técnicos, ajudarem, darem uma força na marcação, do que encher o time de volante. Eu acho que é o comprometimento sem a bola que o Corinthians teve. Faz o lançamento do Chicão para o campo de ataque. O Corinthians, nessa Copa do Brasil, na primeira fase, eliminou o jogo de volta, ganhando o Itumbiara por 2x0. Na segunda também, eliminou o jogo de volta, ganhando o Místico por 2x0. Duas partidas fora de São Paulo. Na outra fase, aí já com o Ida e Volta, perdeu do Atlético Paranaense 3x2 em Curitiba, a primeira derrota do ano, e ganhou em São Paulo por 2x0. Vamos ver o ataque do Internacional. Chegou o Diego, fez o corte. Volta a bola, é de novo do time do Inter. Dani Moraes, tenta levar para o campo de ataque pela direita. Boa jogada do Bolívar, girou. Faz o cruzamento, chegou na área. Dominou o Milmar, tentou ajeitar para o Andrezinho, o Chicão isolou. Olha a briga do Ronaldo com o Índio. Desta vez chegou na frente o Índio. Aí para completar, o Corinthians ganhou do Fluminense 1x0 em São Paulo, e empatou 2x2 no Rio. Empatou 1x1 e 0x0 com o Vasco, como fez um gol fora, se classificou. E ganhou do Internacional por 2x0. Essa é a campanha do Corinthians. Já já o Internacional vai mexer também. Vem aí o Danilo daqui a pouco. O Fábio, preparador físico. É quem está no Banco do Internacional, no Banco do Corinthians. Mauro também é o preparador físico, o Valmir? É o Valmir, filhos. Os dois preparadores físicos. Entrou o Danilo, Glauco. E saiu o Bolívar. Troca 6x6x62. Olha o Andrezinho dominando essa bola. Tentou lá dentro da área, acabou batendo muito forte. Ela foi para fora. Aí o Valmir Cruz, o preparador físico do Corinthians. Na base do Assobio, chamando a atenção. O Fábio, o Fábio é... É o que a gente fala, Chef Fábio. Porque o Fábio é Fábio... A Seridinha. Hã? É. O Fábio. Que também trabalha com o Paulo Paixão na seleção brasileira. Que foi campeão da Copa das Confederações. Também foi reforço para o Internacional. Até o arreleço do Danilo. Boa bola do Nilmar, outra vez para o Danilo. Tocou no meio para o Nilmar. Foi tocado pelo Jean. E o Atom marca a falta. E não só marca a falta, como dá cartão amarelo para o Jean. É, o Jean atropela. O Nilmar, no momento em que ele vai correndo em direção, a bola é atropelada. O cartão foi correto. Não pediu a progressão, mas agora vai mais uma vez. Aqui, ó. Perfeita. Falta do Jean foi a décima terceira falta cometida pelo Corinthians. Fez 18 o Internacional. Quer dizer, o número de faltas nem é um jogo. Pelos nossos padrões, um jogo super faltoso, não. 31 faltas. Não é que seja pouco. Já teve um jogo muito bom. 4 a cobrança de falta ao time do Internacional. Tenta o terceiro gol, o Inter. Na bola, Andrézinho. Todo tumulto lá na marca do pênalti. Na linha. Na altura do pênalti, na área do Felipe. Ouvir o desvio, a bola vai para fora. E escampeio. Escampeio para o time do Internacional. Ele está mostrando ali. Ele mostrou o acréscimo. Já levantou. Os dois braços. Eu acredito que sejam seis. Seis minutos. É número que precisa de duas mãos. Seis minutos. Bate escanteio. Andrézinho. Vai lá em cima o Felipe. Pega o rebote do time do Corinthians. Douglas. Ronaldo. Olhou para a esquerda. Viu o Jorge Henrique. O Lauro estava fora do gol. Voltou já. Jorge Henrique. Que parte para cima do Guiançu. Ficou sozinho o Jorge Henrique. Vai optar por segurar a bola naturalmente. e o Guiançu por não deixar o Jorge Henrique segurando a bola. Cometendo a falta. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Seu primeiro smartphone está aqui. Aí o Tite aqui na boca do túnel. O Mano Menezes também foi expulso. As paralisações por causa de confusão, de briga, de substituição. Somaram exatamente seis minutos. Ele não considerou as seis alterações do jogo. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Jorge Henrique só rolou para o Douglas. A intenção é, claro, segurar a bola. Vai para cima dele o Guiançu. Conseguiu dar o bote em tomar. Tocou no Nilmar. Recebeu de volta o Guiançu. Lá pela esquerda o Kleber fez de bola. O Guiançu segurou para sofrer a falta. O Douglas fez a falta. E aí vai tomar cartão o Diego. Porque deu um toquinho na bola. Para atrasar a cobrança da falta. Chega, enfim, no Kleber. Que há muito tempo estava pedindo. O Kleber também conhecido como Andrezinho nesse instante. Andrezinho tentou a jogada pelo meio e não deu certo. Isso porque o Kleber tirou as trancinhas para não ficar igual o Andrezinho. Olha aí o Kleber. Faz o cruzamento para a área. Subiu e afastou o William. Jogou a bola para o Alto Boquita. O time do Internacional tenta agora. É aquilo que você falou, né, Júnior? Quando eu te perguntei. O que você falaria? Se é para não ser campeão, é para não ser campeão do jeito bacana. E para o Inter agora seria ganhar o jogo. É, você perdeu de forma digna. Tirando exatamente o comportamento do Alessandro. Vem embora outra vez o time do Internacional. O Andrezinho, 46. Vai até 40... 51 minutos vai a partida. Olha o Guihançu dentro da área. Se esticou, dividiu com o Chicão, tudo em ordem. Volta a bola lá na esquerda outra vez. Andrezinho. Mais uma chegada do Guihançu. Dividindo com o Jean. O Jean foi o último a tocar na bola. O torcedor do Corinthians já exibe aí faixas de tricampeão da Copa do Brasil. Foi campeão em 95 em 2002. Vai conquistando o título em 2009. Bola para a área. Vai lá em cima. E fica com ela o goleiro Felipe. Logo depois do futebol no Jornal da Globo. Que vai mostrar também a entrega da taça de campeão da Copa do Brasil 2009. Boa jogada do Jorge Henrique. Tocou para o Ronaldo. Dominou. Bateu para fora. E é evidente, né? Que a estrela do aniversário, quando perde o gol... Era a cereja do gol, né? Para a festa, para o corintiano. Olha o Grubar. E o torcedor, né? Perdeu o gol. Foi o motivo de... Tirar uma onda. Bola do Alexandro. Tocou a bola para o Andrezinho. O pastor Andrezinho não foi bom. Fica com ela o Felipe. Essa foi a terceira final entre paulistas e gaúchos na Copa do Brasil. As outras anteriores foram entre Corinthians e Grêmio. Em 95, com o título do Corinthians. Em 2001, com o título do Grêmio. Chega o Corinthians e Internacional nessa disputa. O Corinthians com os 2 a 0 em São Paulo. E esses 2 a 2 em Porto Alegre. Vai conquistando o título da Copa do Brasil 2009. O Inter ainda tenta o gol da virada. O gol da vitória. Cruzamento do Danilo. O que não seria o gol do título. Já que a essa altura, com os dois gols marcados pelo Corinthians. O Internacional precisa de um 5 a 2. 48 minutos. Ronaldo vai conquistando o primeiro título nacional da carreira dele. Foi campeão na Espanha. Foi campeão na Holanda. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Campeão estadual com o Cruzeiro e com o Corinthians. Pela primeira vez conquista um título de âmbito nacional no futebol brasileiro. Aí a chegada do Guia Sul para cima do Douglas. Eles que não têm se entendido muito bem nos últimos instantes. Bom, a torcida do Corinthians. Os jogadores reservas do Corinthians fazem festa. Gostaria de ouvir aí uma análise do José Roberto Wright. Um jogo com 4 cartões amarelos para o lado do Internacional. Mais o vermelho do D'Alessandro. Também no Corinthians. 4 cartões amarelos e ainda o segundo cartão. Agora mais um para o Douglas. E o vermelho para o Elias. Então Wright, o quanto foi importante, o quanto foi mal, foi bem o árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Ele foi bem, depois eu falo. A tentativa do Alexandro vai para o giro. Chegou bem o Danilo para fazer o cruzamento. O desvio feito, o Filipe vai lá em cima. Diga mais. Ele foi bem no jogo. O jogo difícil, o jogo duro, o jogo chato. O jogo entre os jogadores com muito ar, principalmente a equipe do Internacional, que foi motivada, repito mais uma vez, em declarações não felizes do vice-presidente de futebol. O árbitro é um árbitro que mostrou qualidade, mostrou que não aceita uma postura de violência entre os cartões e os dois profissionais, e inclusive, tirando o Mano Menezes e o Tite, treinadores em função de terem entrado em campo. Gostei da arbitragem dele. Um jogo muito difícil. Os jogadores reservas do Corinthians fazem festa. O projeto Corinthians anda de maneira brilhante, Júnior. Eu acho que não somente, Cleber, no comportamento da equipe, mas principalmente com essa maturidade que mostrou durante todo esse período com o Mano. Tem mais uma coisa. Se nós formos olhar, o Internacional se classificou para essa final, jogando contra o Flamengo, onde fez duas partidas não tão boas assim. Inclusive, vencendo a partida aqui, igual o Flamengo jogou melhor que o Ita, praticamente no último minuto com o Andrézinho. Diferentemente do Corinthians, que manteve a sua regularidade durante praticamente toda a Copa do Brasil. Está chegando ao final o jogo. Faltam 30 segundos para terminar o jogo. O Corinthians conquista a Copa do Brasil 2009. O Corinthians chega a Libertadores de 2010. Ah! Vita o árbitro! Fim de jogo no Beira-Rio! Na partida Internacional 2, Corinthians 2. Na Copa do Brasil 2009, o Corinthians conquista o título. O Corinthians, drama vivido em 2007 com uma campanha péssima do Campeonato Brasileiro e o rebaixamento para a Série B. Começa 2008 investindo em Mano Menezes e buscando se reencontrar dentro e fora do campo. Desde 2008, a surpreendente final da Copa do Brasil e perdeu para o esporte. Voltou para a Série A. Começa 2009, faturando invicto o título paulista. E chega na Copa do Brasil com um objetivo traçado sendo alcançado no título da Copa do Brasil 2009 que os jogadores do Corinthians vão ali comemorar bem perto da torcida que está na parte de trás do estádio Beira-Rio e Porto Alegre. O Corinthians consegue a vaga para a Libertadores de 2010. 2010 é o ano do centenário do Corinthians. Objetivo traçado, a torcida em festa. Há se registrar do outro lado que o Internacional de Porto Alegre fez uma ótima campanha. O Internacional de Porto Alegre é hoje um dos clubes mais elogiados do Brasil, não é à toa. É por todo o trabalho feito, por toda a estrutura montada, pelos bons jogadores que tem, pelo grande futebol que apresenta, continua sendo, se não a melhor, uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Perder uma decisão, perder o jogo, faz parte do jogo, ganhar e saber perder. E esse projeto, Ronaldo, que o Corinthians fez, trazendo o jogador da grandeza do Ronaldo, da importância do Ronaldo, fazendo uma parceria com o Ronaldo, dentro do campo, com boas, mas ótimas exibições do atacante, o projeto leva o Corinthians a duas decisões e a dois títulos em seis meses de futebol. A torcida comemora, os jogadores comemoram, o torcedor do Internacional respeita, o torcedor do Internacional tem uma postura elegante do final do jogo. A torcida comemora, os jogadores comemoram, o torcedor do Internacional tem uma postura elegante do jogo.